O cenário ideal para o melhor do carnaval de rua Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil Barra Grande teve muita folia e animação Com inúmeros blocos no primeiro dia de carnaval Segundo ano de blocos só da nós E a tendência só é crescer O ano passado só começou com pouca gente Já está aumentando Tranquilidade em Barra Grande Nós estamos agitando Barra Grande Uma coisa com brincadeira sadia Só famílias, amigos Eu vim de São Luís do Maranhão Lá para lá só quarta-feira de cinza É nóis, só dá nóis O carnaval vale de tudo E homem vestido de mulher foi o que não faltou E no carnaval como esse não poderia faltar a figura da noiva Na verdade, como é que você está sentindo sendo a noiva do carnaval? Sinto muito honrado em estar representando as mulheres solteiras de Barra Grande Por favor, homens solteiros Vem pra cá que as mulheres aqui estão precisando casar De homem vestido de mulher, depois que acaba o carnaval Não confunde as coisas não Não, não, não Às vezes, às vezes Se gostar, se gostar Aí é um perigo, né? É um perigo Em todo o município de Cajueiro da Praia Diversão aqui não vai faltar durante os quatro dias de carnaval Cajueiro da Praia vem se destacando na área da cultura E nós não poderíamos deixar de comemorar essa festa tão popular Aqui em Cajueiro da Praia Então nós elaboramos uma boa programação Que irá atender os fruliões Tanto os filhos daqui de Cajueiro da Praia Como também os que nos visitam aqui em nossa bela cidade A programação é bem baixa, né? Tanto vai ser aqui em Barra Grande como Barrinho e Cajueiro da Praia Os quatro dias iremos ter festa para a alegria do povo aqui de Cajueiro da Praia